Fala, meu povo! Vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Gazeta do Povo, trazendo as últimas notícias com ela, a Cristina Grêmio e os demais jornalistas. Eu sempre cito a Cristina Grêmio porque, para mim, ela é uma das melhores jornalistas da atualidade. Hoje não tem papas na língua, mas fala sempre com muita força e com muita verdade no que está falando. Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa força aí para a gente. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu comentário, o que vocês acharam de tudo o que aconteceu ontem. Prisão do presidente do PL. Estão tentando caçar o partido PL porque eles já viram que vão perder muita coisa com esse partido. Então, eles não querem ter oposição porque eles não conseguem vencer nenhum opositor, porque o forte deles é isso. O forte deles é isso aí. E como que você ganha fazendo isso à luz do dia com todo mundo vendo? Aí fica complicado, né, pessoal? Agora, vou comentar muito pouco sobre os militares. Já falamos bastante também sobre isso ontem. Mas só relembrar que dos generais que tiveram suas casas ontem invadidas pela PF do Flávio Dino, a minha Polícia Federal batia no peito, né? Agora, PF do Alexandre de Moraes, ou PF, a sua Polícia Federal, né, Presidente Lula, o Dino falava isso. Enfim, essa ala cooptada da Polícia Federal que faz a instituição ser manchada. Sabe-se lá por quanto tempo vai ficar essa mancha sobre a Polícia Federal, que era mais uma das instituições da democracia em que o brasileiro acreditava e não mais acredita, por conta de uns poucos, né, que cumprem ordens ilegais, que saem chutando porta de gente que não cometeu crime algum, inocente até que prove o contrário. Agora, por causa de um print de uma conversa, às vezes, de um joinha, né? Já aconteceu a nobre Polícia Federal do Flávio Dino e de Alexandre de Moraes e de... Enfim, aliás, não era nem do Flávio Dino ainda, mas bater na porta de empresário porque ele deu joinha em conversa particular de WhatsApp. Esse é o nível de ditadura brasileira que a gente vive e que alguns bobos chamam de democracia inabalada, pujante, vibrante ou qualquer outro adjetivozinho ridículo desses. Dos generais, dois são... Bom, dois deles fazem parte do seletíssimo grupo dos quatro generais mais respeitados pelas Forças Armadas. Aqueles que, eles sim, têm uma imagem inabalada dentro das forças do Exército. Seja militar de esquerda, direita, verde, roxo, o que for. Todos, todos veneram quatro generais do Brasil. E desses quatro, dois tiveram ontem busca e apreensão, que são Braga Neto e General Heleno. Só faltou ir na casa do Vilas Boas. E teve outros generais aí que tiveram a casa invadida e as reputações manchadas manchadas por difamadores de plantão, os nulistas de redação, que estão sempre, sempre fazendo o que manda o sistema. O sistema que paga o saláriozinho deles e eles se vendem por pouco atualmente. Uma coisa impressionante o que virou essa mídia do consórcio. A gente tem que sempre criticar, até para diferenciar o que é jornalismo de verdade, o que é jornalismo raiz, o que é jornalismo de fato, que vem sendo feito há 105 anos, como é o caso da Gazeta, que acabou de completar 105 anos de existência, é aqui fiel aos seus valores, às suas convicções, sem se vender para esse maldito sistema que compra a título de fundos publicitários as consciências de tantos jornalistas. E eu fico realmente... Claro, a gente tem que trabalhar com os fatos reais. Eu tenho um pensamento muito parecido com o do Serrão. As Forças Armadas nada farão. Mas eu fico pensando como estão as consciências dessas centenas de milhares de militares brasileiros nesse momento. Não só porque os comandantes em chefe têm que bater continência para um descondenado, que voltou à cena do crime, Geraldo Alckmin, que tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, né, Zé Disseu? Relembrando falas icônicas dessas duas figuras aí, agora ligadas ao PT, Geraldo Alckmin, agora ligado ao PT, Zé Disseu sempre foi. Então, é muito intrigante a gente olhar. Depois a gente vai falar ao longo do programa sobre considerações que você também trouxe na tua coluna, que me fizeram também pensar muito a respeito do tema. Mas é muito intrigante a gente se colocar no lugar. Eu tinha contato, ainda tenho com muitos oficiais de patentes menores. Eu falei muito com eles até o 31 de dezembro. e depois, obviamente, a gente vai para proteger as fontes, tirando dos contatos, porque não sabemos quando que essa PF do Flávio Dino vai bater na nossa casa para sujar a porta, o sofá, pedir um cafezinho. E aí eu, como jornalista, pretendo continuar com o sigilo de fonte aqui preservado, nem que seja a duras penas, eliminando as fontes do meu caminho para que esses que não respeitam o sigilo de fonte não tenham acesso a elas. Mas esses militares de patente mais baixa relatavam, assim, uma unanimidade de indignação em relação a essa meia dúzia, não fazem parte esses generais que a gente citou aí da operação de ontem, mas essa meia dúzia de milicos, e aí a gente precisa colocar no pejorativo mesmo, que se venderam para um sistema corrupto e que bate em continência para um corrupto lavador de dinheiro, condenado em três instâncias por nove juízes e descondenado por um. Por acaso, aquele amigo que foi nomeado pela Dilma, ou escolhido pela Dilma Rousseff, a sucessora do atual mandatário do país. Então, realmente, é muito estranho, para dizer o mínimo, a gente olhar de fora as Forças Armadas, sabendo que dentro está acontecendo toda essa corrosão moral, né? Sim. Bom, Doutor, boa tarde. A gente agora vai mudar um pouquinho de assunto, ou melhor, a gente vai entrar no assunto, propriamente dito, deste Sem Rodeios de hoje, que é o plano para prender e destruir Bolsonaro. Doutor, como disse aí uma colega nossa, existe mesmo um cronograma para a prisão do ex-presidente? E mesmo que, para isso, o STF tenha que passar por cima do chamado devido processo legal? Olá, Paulo, Serrão, Cris, audiência maravilhosa da Gazeta do Povo. Pessoal, não esquece de deixar um like, de mandar o link para as pessoas poderem acompanhar e para que essa mensagem possa chegar mais longe. Ontem, eu li duas colunas, hoje uma delas, ontem e hoje, duas colunas de jornalistas de grandes veículos que me deixaram espantado pelo conteúdo absurdo, que foi escrito na maior normalidade, quando, na verdade, o que eles escreveram é uma loucura total. E que a gente não pode deixar que seja naturalizado ou normalizado. Eu quero ler para vocês, e queria pedir para a equipe para colocar na tela, para as pessoas me acompanharem, alguns trechos de duas colunas, e depois eu quero analisar com vocês o que foi dito, porque é realmente muito espantoso. A primeira coluna é do Roberto, é do Rodrigo, desculpa, Rodrigo Rangel, que ele é lá do Metrópolis, e foi publicado ontem na manhã ainda, para falar da operação enquanto ela estava acontecendo. Será que a equipe consegue colocar aí na tela o trecho? Doutor, a gente está colocando aqui, está com um probleminha, mas já aparece aí na tela. Vai falando. Tá, não tem problema. Eu vou... ...pelo Rodrigo Rangel, tá? Ele coloca, Já faz algum tempo que está batido o martelo entre Polícia Federal e STF, que é Jair Bolsonaro o grande personagem por trás da toda a trama. A ideia não é prendê-lo, nem acusá-lo de imediato, mas juntar todas as pontas, de modo que ao final ficará claro e evidente seu papel de liderança e mentoria em todos esses esquemas, confidenciaram a coluna sob reserva, fontes diretamente ligadas às apurações. Segue mais uma tela agora ainda, para terminar o que ele disse. Acredita-se, é a próxima... Isso, esse é mesmo. Ela segue dizendo, Acredita-se no eixo Polícia Federal e STF, que até o início do segundo semestre desse ano será possível avançar para a próxima etapa da estratégia, que buscará a condenação de Bolsonaro pelo conjunto da obra. Gente, vejam só, existe uma estratégia PF e STF para condenar Bolsonaro pelo conjunto da obra, tá? Mantenham isso na cabeça. Vamos dar uma olhadinha agora no que disse a Eliane Cantanheide lá no Estadão. Pedir para a equipe colocar na tela também. Vamos lá, pessoal. Esse é mesmo. Esse é mesmo. Olha lá. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro tarda, mas não falha. E tem até um cronograma. O Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal não pretendem correr nenhum risco jurídico, potencial ou político, e só pretendem chegar a esse ponto depois das investigações, das instâncias de julgamento e da eventual condenação pela mais alta corte de justiça do país. Não estão previstas prisão preventiva ou temporária só depois da tramitação injulgada, diz ela. E ela segue dizendo A estratégia é rigorosa e detalhada, com uma sequência de operações da Polícia Federal, uma lista crescente de alvos e apresentação robusta de provas, até que não haja mais nenhum tipo de fiapo de dúvidas sobre a responsabilidade direta de Bolsonaro pela armação de um golpe de Estado em que ele seria o principal beneficiado, diz ela. Segue falando. Se puderem mudar o trecho. Eu quero mais um trechinho dela. Isso. Ela segue falando A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, na produção das provas e na variação jurídica, lei por lei, artigo por artigo, para não dar margens nem alimentar o discurso bolsonarista de que estaria agindo em colúio com o governo Lula para perseguir Bolsonaro e evitar seu retorno à política e às eleições. Tem mais um trechinho final, se puderem colocar, para encerrar o último trecho. Diz ela lá. Uma parte importante da estratégia é preparar os ânimos da população. Eles querem preparar o ambiente, mostrando as provas e montando a história do golpe, detalhe por detalhe, participante por participante, até criar a consciência de culpa e de que a prisão é justa. Era isso aí. Obrigado, equipe. Pessoal, vamos analisar isso aí. Vamos entender. Não dá para normalizar esse tipo de comentário na imprensa. O que os dois ministros estão dizendo, basicamente, é que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal têm um plano e uma estratégia para condenar o investigado. Como assim um órgão julgador tem um plano para condenar? Para condenar uma pessoa que é investigada ainda? Isso é absurdo. Isso é medieval. O nosso direito, o nosso ordenamento jurídico, a nossa civilização estão assentados sobre um sistema que a gente chama de acusatório, em que o juiz não investiga, ele não acusa, mas ele julga. Nenhuma investigação é feita com o objetivo final em mente. De quem quer que você queira condenar ou absorver, isso existe. Quando a gente estava todo na lava jato, a gente buscava provas com as hipóteses na mente, hipóteses de absorvição, hipóteses de condenação, mas nunca com uma pré-condenação em vista. Isso é coisa de sistema inquisitório, que acontecia lá na Idade Média, durante aquelas caças às bruxas, quando alguém que não gostava do vizinho acusava ele de bruxaria, e a pessoa era torturada até confessar. Investigações são feitas sempre seguindo um rastro de provas e criando hipóteses sobre quem cometeu os crimes, onde, quando, por quê, excluindo todas as outras hipóteses que são menos prováveis, comparando, checando álibis. Você segue a trilha das provas para se chegar à verdade real, para elucidar, para compreender, para iluminar se aquele fato aconteceu, como aconteceu, quem é o autor, e nem todos os resultados das investigações é o resultado de que o crime existe e de que foi cometido. As investigações também podem revelar e terminar com a conclusão de que não houve crime, de que ele não aconteceu, de que o fato não é criminoso, e de que aquela pessoa que é investigada não cometeu crime. Assim é uma investigação regular. Sob hipótese nenhuma, pode existir um plano em que o STF já decidiu que Bolsonaro é culpado. E agora é só uma questão de reunir provas cabalmente e fechar o cerco contra ele para se conseguir uma condenação definitiva, muito menos colocando em execução uma estratégia de comunicação para acostumar a opinião pública com a prisão, para que as pessoas achem que a prisão é justa. Se o STF precisa fazer isso, convencer as pessoas de que a prisão é justa, como disse um dos colunistas, isso é um péssimo indicativo de que essa prisão que o STF quer provavelmente não é justa. E o que a Eliane disse, por exemplo, a Cantanheide, de que a PF e o STF têm obsessão com rigor na investigação para não dar margem a questionamentos, poderia até ser plausível em outro planeta, se essa investigação não estivesse cheia de erros processuais, de vícios formais, de violações ao devido processo legal. Como a investigação está totalmente atropelada e as operações que vieram antes, como aquela operação contra o Jordi, que não tinha base em nada, como aquela do Carlos Bolsonaro, que também não tinha base em nada, foram totalmente fracas em termos de provas, com problemas formais graves. E também o que a gente vê não é esse rigor de investigação falado pela Cantanheide nem em relação a todos esses fatos que estão sendo investigados agora. O que a gente vê, sim, é uma investigação de péssima qualidade, com erros procedimentais, probatórios, materiais. Isso nos leva à conclusão de que realmente não existe uma preocupação com rigor da investigação, mas sim uma preocupação de imagem, de parecer que a investigação é técnica e rigorosa, quando na verdade, evidentemente, ela não é. Por várias razões que a gente vive pisando aqui, a gente pode voltar a falar. Aliás, tem uma novidade nessa decisão agora, um novo... É, pessoal, a gente já sabe o que o nosso país virou, né? Já dá para saber o que o nosso país virou e qual regime a gente está. Pensávamos, eu pelo menos pensava que ia demorar um pouco, que não ia ser tão rápido assim, mas quando você aparelha tudo, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Está tudo muito bem aparelhado, tudo muito bem articulado, gente. É como um quebra-cabeça, eles quebram a cabeça grandão, de mais de metro, eles demoraram anos ali montando, juntando peça por peça, pegava uma peça, voltava, não é aquela, coloca ali, não é essa, coloca ali, não é aquela, volta, voltava do início, desmontava, montava de novo, com toda a paciência, até que hoje eles conseguiram montar o quebra-cabeça e tudo corrobora para o lado deles, né? Tudo, 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 tudo. Estão com todo mundo nas mãos e podem fazer o que quiserem, gente. Podem fazer o que quiser com quem eles quiserem. É triste e é amedrontante, né? É de dar medo em qualquer um. É de dar muito medo nas pessoas. É assustador demais. E eu não vejo saída, sinceramente. Sinceramente, não consigo enxergar saída para o nosso país. Eles estão com muito medo de chegar no... em 2026 e ter uma derrota gritante, né? Uma derrota assustadora aí. Então, vão fazer igual nos países vizinhos. Todos, opositores, todos. Quem sair para a oposição, eles vão inventar algum crime para tornar essa pessoa inelegível ou para prender essa pessoa. Logo, logo, não vai ter pessoas com coragem para ser oposição a eles. Quem vai ser opositor? Pessoas do mesmo partido só vão mudar de um partido para o outro para ser oposição, né? É igual eu compro um mercado em frente do outro. Eu tenho um mercado. Aí eu vou e compro o outro mercado que está de frente do meu. Meu concorrente vai ser eu mesmo. Eu vou estar vendendo nas duas pontas, né? Nesse caso aí, você pode fazer mais do jeito que está acontecendo as coisas aqui no país. é surreal, né? É surreal o ódio que essas pessoas têm, né? Com a força que elas estão tentando. Vingança de algo que não dá para entender qual é a vingança que eles estão querendo se vingar do quê? Vingar do povo? Vingar do Brasil? Só pode, né? Só pode querer se vingar do povo brasileiro. Eu acredito que eles querem se vingar do povo brasileiro porque também sabem que a maioria do povo não está de acordo com as decisões deles, né? Eles queriam que o povo estivesse do lado deles e vão forçar o povo a ficar do lado deles. Mesmo que com a boca, com o coração não, mas de boca. vai fazer o povo forçar vai forçar o povo a dizer que está do lado deles como acontece nos países em que esse regime é instaurado. PF segundo o site Terra Brasil Notícia PF pede ao STF abertura de inquérito contra Nicolas. Na minha cabeça, tá? Na minha cabeça. Ó, PF fala que você pediu mas é eu que estou pedindo na minha cabeça. é mais ou menos nessa pegada aí. Mais ou menos nessa pegada. Tá?